Eu me lembro da minha primeira decepção amorosa. Eu era ainda bem novo e não consegui namorar a menina que eu tanto queria. Quando ela me disse não, senti uma dor que nunca havia experimentado antes. Eu me recordo que um dos meus amigos me falou que eu iria superar, mas eu simplesmente não acreditava. Naquele momento, eu estava certo de que meu mundo tinha acabado. Hoje, já adulto, quando olho para trás percebo que aquele momento difícil simplesmente passou. A vida continuou, eu cresci, amadureci e superei muitas outras perdas ao longo da minha jornada. E hoje percebo que lembrar dessas decepções vencidas no passado me ajuda a olhar para os desafios do presente e lembrar que eles em breve serão apenas passado também. O Salmo 143 é um dos sete poemas classificados como salmos de arrependimento. O tom melancólico e triste é notadamente sentido no verso 4 que declara. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. O que o salmista faz então diante da profunda tristeza que domina seu coração? Veja a resposta no verso 5. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Você percebe a atitude do salmista? Quando o presente está ruim, ele olha para as vitórias que Deus lhe deu no passado. Sabe, um dos piores males que pode atingir alguém na jornada religiosa é a amnésia espiritual. Esta se refere à capacidade de se esquecer de todos os benefícios do passado quando se atravessa um momento de provação no presente. E sabe, se você me escuta neste momento e está passando por momentos de turbulência, tente recordar como Deus já te sustentou em momentos semelhantes no passado. Lembre-se de quando você estava no meio de outras situações difíceis e parecia que jamais passariam. Mas veja, elas passaram. E muitas delas serviram de degraus para você chegar onde está hoje. E muitas delas serviram de degraus para você chegar onde está hoje. E muitas delas serviram de degraus para você chegar onde está hoje.